Mores, antes de começar o vídeo, eu queria passar aqui pra poder indicar um canal pra vocês. Como vocês veem aí no vídeo, não é todos os vídeos que eu indico canais, mas eu peço pra vocês, gente, pra vocês darem uma força nos canais que eu indico, né? Porque através dessas indicações eu tenho ajudado muita gente. Então eu peço a colaboração de vocês, tá bom? Quem puder ir, dar o seu like, se inscrever. É muito importante vocês fazerem isso, amores, tá bom? E enfim, o canal que eu vou indicar hoje é o da Gabi Castro. Vai ser o primeiro link aqui da descrição, gente. E lá ela grava a rotina dela de dona de casa, tá? Ela tem dois filhos e também é casada. E ela quer muito crescer o canal dela, gente, assim como muitos, né, aqui do YouTube. Quer bater os mil inscritos, quer monetizar. E eu peço que vocês possam tá dando essa força pra Gabi, tá bom? Lá ela faz várias comidinhas caseiras deliciosas. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui no meu canal que gosta de vlog, de rotina de dona de casa, de... E de várias outras coisas, né, que só uma mãe e dona de casa traz no seu canal. Então eu peço que vocês possam conhecer, tá bom? Vai lá, como eu falei, vai ser o primeiro link aqui da descrição. Vai lá deixar o seu like, seu comentário. E o mais importante, se inscrever no canal dela. Pra tá ajudando ela a bater a meta dela, tá bom? Lindezas. Sem mais enrolação, bora continuar o vídeo. E o mais importante, se inscrever no canal dela. E o mais importante, se inscrever no canal. E o mais importante, se inscrever no canal. Cheguei em casa faz um tempinho já Fiz algumas coisas E por aí vai Mas eu vou começar a gravar pra vocês só agora Vou começar a fazer os bolos, gente Minha boca tá suja aqui de pão Porque tava comendo um pouco pra ter Vou começar a fazer os bolos agora, né E aí eu vou mostrando pra vocês Eu vou gravar num vlog, tá bom? Depois eu vou fazer os recheios também Gente, vocês me perguntam direto Aline, mostra o bolo, Aline, mostra como se faz e tal Como que monta Vou mostrar pra vocês hoje como que monta os bolos, tá? Mas, gente, tudo que eu tô fazendo aqui hoje Eu já mostrei pra vocês Como que eu faço recheio, como que eu faço os bolos E aí eu não fico gravando sempre tudo que eu faço Pra não ficar muito repetitivo Mas vou falando pra vocês o passo a passo O que eu vou fazer Vou fazer os bolos agora, tá? As coisas já estão tudo aqui em cima da mesa, ó Tudo que eu vou precisar pra mim fazer O meu bolo não é de massa pronta O meu bolo é a massa mesmo Eu quem faço, tá bom? Mas se você também quiser fazer de massa pronta Aí você que sabe, tá? Mas eu gosto mesmo de fazer com massa mesmo A minha massa A minha marca registrada, o meu sabor Mas se você quiser fazer de massa do mercado Aí vocês que sabem, tá bom? Já coloquei o forno ali pra esquentar E agora eu vou bater aqui os bolos E depois que eu bater Eu mostro pra vocês Já me falaram também, Aline? Porque você não bate na batedeira Gente, eu gosto de bater na mão Porque eu acho que fica, sabe? Fica melhor, não sei Te dizer Na batedeira, claro, é maravilhoso Eu faço outros bolos na batedeira Mas esses bolos assim Eu gosto de bater na mão, tá? Mas enfim Aí eu já volto Eu vou bater aqui os bolos aqui As massas que eu faço é de chocolate De baunilha, né? A massa preta Moça de chocolate é massa branca E aí eu vou fazer aqui E já já eu venho falar com vocês E aí eu vou bater aqui E aí eu vou bater aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho massa aqui, ó, congelada. Massa que eu nem cheguei a utilizar, ó. Dura até três meses congelada, tá bom? Então, se você quiser fazer congelar durante 90 dias, né? Que o total é três meses. E eu ainda tenho também... Nas bandejinhas, ó. Tá? Então, por isso eu não... Não fiz massa de brigadeiro e também não vou vender brigadeiro amanhã, tá? Amanhã vai ser só os bolos mesmo. E os bolos, gente, eu vou estar fazendo a pronta entrega. As pessoas que forem pedindo, eu vou entregando, entendeu? Eu já fiz tudo certinho, já deixei tudo esfriar aqui. Já organizei também minha cozinha e tal, né? E vou mostrar pra vocês aqui, então. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, destampei agora, já tá frio os recheios. Destampei pra mostrar pra vocês. Aqui é o recheio de beijinho, tá? Já tá bem consistente. Vocês sabem que eu faço recheio e coloco eles aqui bem molengo. E depois vai tomando uma consistência bem top. E na hora que eu for rechear o bolo, eu ainda tenho que colocar creme de leite aqui e mexer pra ficar bem homogêneo. Se não, fica assim durinho. Aqui nesse pote tem morango que eu comprei hoje. Ó, já lavadinho, tudo sequinho. Aí eu vou deixando aqui. Conforme for saindo os bolos, eu vou cortando e montando, entendeu? Essa vai ser a pegada de amanhã. Conforme as pessoas forem pedindo, eu vou... Conforme os bolos for saindo, eu vou montando na hora, tá bom, gente? Eu não vou deixar montado, não. Eu vou montando na hora. Aí eu já fiz tudo pra, né, ser mais rápido e fácil. Aí aqui é o de brigadeiro. Bem consistente também. Aqui é o de ninho. O de ninho e brigadeiro, gente, eu faço a mais. Porque é o que mais sai, entendeu? Então aqui tem uma caixinha e meia de leite condensado. E aqui também tem uma caixinha e meia de leite condensado. Os outros dois recheios são uma caixinha só. E aqui tem o de morango, gente. Aí eu também já esfarelei todo o bolo. Minha mão tá limpa, tá, gente? Esfarelei todo o bolo. Tá vendo? Bem esfareladinho já pra deixar no esquema. Amanhã é só montar. E também já esfarelei a massa branca, ó. Eu esfarelo porque eu acho mais fácil. Mas tem gente que só corta do tamanho do... Do tamanho do pote e põe. Eu acho que esfarelar é mais fácil. Aí tá aqui. Eu vou tampar tudo bonitinho. Vou passar o papel sofilme aqui. Porque eu não tenho tampa nesses potes. Eles já são bem antigos. E amanhã, sem que for saindo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Aí eu já organizei tudo por aqui. Lavei a louça. Coloquei aqui feijão, gente, de molho. Vocês colocam feijão de molho assim? Eu coloco limão. Porque limão é bom. Tira as toxinas do feijão. Evita gases. E entre outras coisas. Aí o limão sempre é bom. E o feijão, gente, fica branquinho, branquinho, branquinho. Se vocês nunca fizeram isso, faça o teste. Eu sei que colocar na água de molho já fica branquinho feijão. Mas assim com limão, fica mais branquinho ainda. Como eu falei, eu não tenho preconceito com feijão preto. Amo feijão preto. Só que eu gosto de comer feijão carioca, né? É o meu feijão favorito. É o carioca. Pode comer feijão preto enfeijoado, ou com linguiçinha, bacon, essas coisas. Agora puro. Eu não sou muito de comer, não. Mas também não tenho nenhum preconceito. E também já deixei o frango aqui descongelando pra amanhã, né? Pra fazer um almoço delicioso. E é isso. Já tá tudo limpo por aqui. O chão também já tá limpo. Ah, gente, eu quero mostrar pra vocês uma coisa. A gente pintou o quarto. Eu sei que vocês podem estranhar no momento presente, né? Mas a gente pintou um quarto. Eu quis essa cor cinza, tá bom, gente? É uma cor que tá super em alta. E vocês vão estranhar, assim, meio de começo, porque o quarto era bem mais claro, né? Aquela cor carmurça, que eu não gostava daquela cor. Eu achava super feia. E essa cor eu achei linda, linda, linda. E, tipo, deu um destaque muito legal com essa parede aqui, ó. A gente pintou tudo. Ó, tudo. Como eu falei pra vocês... A parte da parte. Como eu falei pra vocês, lá atrás tem duas, três tomadas, né? Então, eu já peguei e passei a extensão lá por trás. Olha a extensão que tá ali do lado. Liguei a extensão lá atrás, já do guarda-roupa, porque aí fica mais fácil e não fica no meio do caminho. A extensão. Eu posso ligar o ventilador tudo certinho. Mas eu gostei muito dessa cor. De começo, meu esposo estranhou, porque, né? É uma cor... Tipo assim, né? É uma cor clara, igual a que tava. É uma cor mais escura, né? O cinza. E eu amei essa cor, gente. Tô pensando em fazer umas decorações. Tipo, colocar umas prateleiras. Mas não sei ainda, né? Porque essa parede já tá bem decorada. Mas eu amei, gente. Sério. Ficou muito bom. Ficou maravilhoso. Tipo assim, não ficou escuro, gente. Pra fazer filmagem, essas coisas não ficou escuro, tá? Dá pra fazer tranquilamente. Dá pra me ver tranquilamente também. É porque o cenário muda, né? Olha como que tá agora o meu cenário novo. Meu quarto novo. Só falta comprar, gente, jogo de cama, né? Pra pôr aqui nessa cama. Pra fazer umas camas postas, bem bonitas. Travesseiro eu tenho. Eu tenho três travesseiros ali. Eu quero fazer cama posta mesmo. Mas não é travesseiro de dormir, porque ele é bem durinho. Então é travesseiro de fazer cama posta. Os travesseiros eu já tenho. Só falta comprar os jogos de cama, né? E vai ficar muito bonito, gente. Eu tô pensando em colocar umas prateleiras. Mas eu não sei ainda, sabe? Quero colocar umas prateleiras com umas caídas de flor, assim, caindo. Mas eu não sei ainda direito. Se eu achar referência, eu vou deixar a foto pra vocês. Mas eu gostei, gente. É uma cor que tá super em alta. Meu esposo queria mais claro. Mas eu quis, assim, essa cor. Eu amei essa cor, gente. Sério. Eu amei de verdade, né? Sei que no começo a gente estranhou um pouco, porque o quarto tava bem claro. E agora deu uma mudada de cor. Mas eu amei. E a gente vai pintar dessa mesma cor o quarto da Esther, tá? O quarto da Esther, como é menor, é mais claro. Mas vocês vão ver como que vai ficar também. Tá bom, lindas? A gente não pintou lá ainda, porque minha esposa não teve tempo, né? Pintura leva um pouco de tempo e ele pinta sozinho. Ele manja muito de pintura, gente. Ele faz... Vocês viram? Trabalho excelente. Ele fez todas as paredes, foi ele que fez. E ele pinta super bem. Só que leva um tempo, né? Porque é meio cansativo. Ah, ele vai fazendo um cômodo de cada vez. Aí amanhã a gente vai pegar pra fazer o quarto da Esther. Qualquer coisa eu filmo pra vocês também, se der tempo, né? De sair nesse vídeo. Mas enfim, eu amei essa cor. Achei muito top. Tipo, é uma cor de casa atual, sabe? As casas atuais do momento, hoje em dia. Os quartos é cinza ou preto, né? E eu gosto bastante dessa cor. Gosto muito, muito, muito mesmo. Mas enfim, é isso. É... E minha cozinha, né? A gente tá ficando mara. Uma escrita falou assim pra mim, trocar aquela cortininha. Gente, a gente já encomendou, tá? Antes da escrita falar, a gente já tá encomendada. Eu quero trocar a cofininha dali. A gente já encomendou, né? A moça da feira. Minha esposa ia comprar, só que não tinha. Aí a gente fez a encomenda com ela. E talvez no sábado ela já traga pra gente, né? Tomara que ela traga, se ela achar. E a gente vai trocar a cortina daqui também. Vamos colocar, né? Cores assim, pra dar um destaque. Logo mais vou trocar essas panelas também, né, gente? Porque quero panela preta também pra combinar. Não quero panela mais colorida. Eu quero deixar a minha cozinha toda branca, cinza, preto. Tipo, nessas cores assim, entendeu? E é isso. Tem muita coisa pra comprar ainda, mas vamos aos pouquinhos, né, gente? Porque é muita coisa. Não tem como comprar de uma vez só. Até porque nós não somos ricos e as coisas a gente já tá tudo nos olhos da minha cara. Mas conforme o decorrer do tempo, a gente vai se ajeitando, comprando essas coisinhas. A gente quer deixar a casa toda atualizada, sabe? Comprar as coisas novas, as coisas que, tipo, dá pra usar, que tá em bom estado, a gente vai manter. Mas as coisas que não dá mais pra ter, a gente vai trocá-las, né? Mas com isso leva um tempinho, então vocês vão vendo aí ao decorrer, né? E não é inscrito no canal, já se inscreve pra ficar por dentro, né? Todas as mudanças, todos os vídeos, conteúdos e afins. Vou tirar essa touca aqui, né? Porque a minha cabeça já tá toda marcada. Ah, não, gente. Eu vou colocar, porque eu vou fechar ali os negócios, né? Pode ficar em um cabelinho. Então a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo. Em questão de alimentação, né? A higiene tem que ser top. Eu vou aqui terminar. Vou fechar tudinho. E aí amanhã eu volto com vocês gravando, tá bom? Um pouquinho da minha rotina. Se for saindo pedido, eu vou mostrando pra vocês também. Entregas e assim, tá bom? Nunes. E é isso. Até amanhã. E aí amanhã eu volto com vocês. 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 Bom amores. Já coloquei seis aqui. e aqui numa sacola. E aqui basicamente tem todos os sabores. todos os sabores. que é de ninho com os sabores. e aí amanhã eu volto com os sabores. e mais um prestígio. e mais um prestígio. que maravilha. tem de prestígio. que delícia. gente, gente. tudo bem geladinho. aí tem de ninho. aqui também. só o de ninho. uma delícia. uma delícia, gente. e aqui também tem outros sabores. é... só uma pessoa pra mim. pediu três de ninho com morango, ó. aí eu vou tá levando. aí aqui também tem de prestígio. tem de brigadeiro. tá bem geladinho, gente. e de prestígio. vou colocar os adesivos agora. esses daqui que estão adesivos é porque já tá na sacola, né? montadinho. e agora eu vou colocar os adesivos aqui nos que não tem ainda e vou colocar na sacola. gente, agora eu vou lá partir entregar os bolos, ó. tá tudo aqui bem embaladinho. e aí eu vou gravando pra vocês. quando chegar lá eu gravo entregando pra vocês, tá bom? sim. tá bom, tá chovendo. depois a gente vai no parquinho, o João quer ir no parquinho. todo dia ele quer ir no parquinho, gente. e é isso. sei lá. ah, e também coloquei... tá pra vocês, eu também coloquei colherzinha, viu? nesse daqui porque é de um... consultório de... ah, alguma coisa assim, gente. aí lá eles não tem colherzinha. nesse daqui não precisa porque a mulher sempre tem colherzinha lá. mas enfim. partiu entregar 11 bolos. muito bom, gente. graças a Deus saíram 11 bolos. quase que um. o pão de outro... o co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. vai ter que cansado... um dia... o meio do três de quinze da tarde. é hora de revelações! Ui! morre já fez a primeira entrega... eu não consegui vim falando com você, gravando, porque... minha mão tá com os bolos e não posso mexer tanto, né? Porque senão vira essas coisas assim Mas eu já fiz a primeira entrega E tô indo Tô indo fazer a segunda entrega agora Que é na mesma rua praticamente Bem pertinho Um local do outro E é isso, amores Quando chegar lá eu gravo pra vocês, tá bom? Licença Tudo bem, gente? Desculpa, demora Eu tive até as entregas pra fazer no caminho Gente, fiz a segunda entrega E tô indo embora agora Meu cabelo tá tão sujo, gente Tá puro, puro Pura sujeira Vou ver se eu lavo ele hoje Se eu não tiver com muita preguiça E afins Porque eu tô cansada Só sei que eu tô cansada e com fome, gente Porque eu acordei já fazendo tudo Fazendo almoço Coloquei feijão pra cozinhar Cortei frango Pus pra cozinhar E foi Foi uma correria aqui só Aí eu nem almocei Nem consegui almoçar Nem consegui almoçar E já fui fazer as colegas E agora eu vou pra casa Eu vou almoçar, né? Tá uma bagunça lá de louca Pra me lavar Porque é a louca dos doces que ficaram Mas enfim, gente Tô muito grata, né? Pelas vendas de hoje Vendi 11 bolos Sem precisar nem sair pra rua Então já fiquei muito, muito, muito feliz Enfim Agora tô indo embora, né, gente? Deu uma chuva Agora, gente Deu uma chuva Chuva tão forte Que eu tive que dar uma esperada Até sair de casa Porque Eu ia sair na chuva Aquela chuva forte Aí Consegui sair Consegui fazer as entregas Se tiver mais entregas Também eu entrego Né? Vai ficar à disposição Ai, que susto Ai, misericórdia Também é um susto, gente O senhor olhando O senhor olhando Tipo, o que que essa menina tá falando aí? Que doida As pessoas me olham assim na rua, gente Como se fosse maluca Eu vou deixar a encomenda É aberto, né? Pra encomenda Quem encomendar bolo Eu vou entrego E enfim Tô cansada, gente Tô muito cansada Acho que é porque eu não comi nada ainda E já são três e pouco da tarde Eu não comi nada Nada, nada, nada É bom que eu Tiro o tempo Pra fazer um jejum Intermitente Gente, já cheguei em casa Achei uma flor ali na rua Sempre quando eu passo ali Pelo lugar sem flor Eu sempre pego Agora eu vou comer Porque eu tô morrendo de fome Tô me indo uma chuva Olha Meu cabelo Porque eu falei que queria lavar meu cabelo, né, gente? A chuva já Deu seu jeito Mas enfim Vou tomar um banho Não, tomar um banho não Vou comer agora E depois eu vou tomar banho e tal Mas eu tô cansada também Fico cansada Mas é isso Vou ficar minha comida aqui Vou mostrar pra vocês o que eu pedi ao almoço Gente, vou almoçar agora, ó Eu fiz feijão Ó, tá vendo que o feijão fica bem lindão, gente? Quando fica de molho, olha só Deu uma esquentadinha, né? Porque já tava frio Que da hora que eu fiz até agora Aí tem frango, ó Frango com batata Frango ao molho Aqui tem Brócolis E arroz com cenoura Agora eu vou colocar tudo no prato E já já mostro pra vocês Meu pratinho montado Pronto, gente Já coloquei aqui Minha comida Arroz, feijão Batata Brócolis E frango Um pouquinho de refrigerante Aqui no copo E agora eu vou almoçar Porque eu tô Morto de fome, gente Sério Tô tremendo de fome já E agora eu vou almoçar So take a chance Take a chance on faith Your mind's up all this place So take a chance Take a chance A chance on faith So take a chance Take a chance on faith So take a chance I never wanna look back Take a chance 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 Gente, já almocei Agora eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem um like Comentem aqui embaixo Compartilhem Também segue o Instagram Tá passando aqui na tela E vai estar aqui na descrição do vídeo Tá bom? E é isso Beijão no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau meus amores